Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sánchez e eu tô sempre aqui no canal do Rodrigo pra falar sobre fundos imobiliários. Lancei também no Instagram, que se chama Vai Pelos Fundos. Lá a gente vai trocar muita ideia sobre fundo imobiliário, a gente vai postar muito conteúdo, então segue a nossa página. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o JSRE11, esse fundo que é focado em lajes corporativas, mas tem um regulamento bastante permissivo, um regulamento que admite investimento em diversas classes de ativos. Esse fundo tem ativos de muita qualidade, são todos classe A pra cima, localização excelente dos imóveis, só que a gestora deu uma patinada agora em 2020 e a cota, consequentemente, também ficou patinando, também ficou derrapando esse ano. Se você ficou curioso, vem pra esse vídeo. Só lembrando que aqui é só educação financeira, a gente não faz recomendação nenhuma de compra, de venda de ativo, só que a gente traz muito, muito conteúdo. A gente vai falar sobre relatório gerencial, histórico da gestora, histórico do fundo, projeção para o futuro, então tenho certeza que você vai gostar muito, não vai se arrepender de ficar até o final. Só se eu dando início ao nosso vídeo sobre o JSRE11, o JS Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário, que nome gigante esse fundo tem, né? Administrador dele é o Banco Safra, Banco Safra, que é um conglomerado financeiro presente no Brasil desde 1967. Ele conta aí com investimentos na ordem de R$ 233 bilhões. O Banco Safra é composto por um banco de investimentos, um banco de varejo e uma asset, que é exatamente a Safra Asset, que é quem a gente vai falar como gestora desse fundo. Segmento é mandato desse fundo, são híbridos. Isso significa que esse fundo, por regulamento, por política de investimento, pode investir em diversas classes de ativo. E isso é muito verdade, a gente vai ver na política de investimento desse fundo. Ele tem um portfólio muito vasto, até bastante pulverizado. A gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da Safra, a Asset. Ela foi fundada em 1974 e atualmente ela é a sétima maior gestora de recursos do país, com mais de R$ 100 bilhões de patrimônio líquido. Conta com mais de R$ 200 fundos de investimento no portfólio. Essa asset, ela conta atualmente só com o JSRE como fundo imobiliário. Lembrando que o JSRE, ele é fusão com outros dois fundos imobiliários, né? Existiam outros dois fundos imobiliários lá em 2014. E o Safra resolveu fazer essa fusão do JSRE com esses dois fundos. Um pouquinho do histórico do JSRE. Ele fez a EPU lá em 10 de junho de 2011 a R$ 100. Teve pico de cotação a R$ 123,42 em 17 de julho de 2012. Vale de cotação R$ 80,96 em 26 de junho de 2013. O preço atual dele em R$ 98. Estou gravando esse vídeo com base nas cotações do dia 11 de janeiro de 2021. Ele já fez sete emissões e ele está com a oitava emissão já aprovada desde outubro de 2020. Inclusive, ele já tem um preço fixado, valor da emissão. E já iniciou até a aquisição de imóveis contando com o recurso dessa futura emissão. E essa emissão, ela trouxe bastante burburinho no mercado. Teve uma live do Barone com um grupo de investidores. Vários youtubers comentaram. E a gente vai falar um pouquinho dela, bem resumidamente, para você entender a bagunça que o JSRE fez na proposta. Como é que foi essa emissão tão polêmica? A proposta dele, e aí a gente tenta marcar essas datas aqui, o fato relevante de 6 de outubro, era a seguinte. Uma oferta R$ 400, então uma oferta pública que poderia causar mais diluição dos cotistas. Num montante de até R$ 600 milhões, uma oferta muito grande. E um custo a R$ 3,65 por cota. Além disso, o cálculo desse valor de emissão era bem estranho. Era a média dos valores ajustados ao fechamento de mercado das cotas nos últimos 15 dias. Contados do dia útil imediatamente anterior à data de realização da Assembleia, lá em 22 de 10. Aplicando-se ainda um desconto de 6%. Então, só para a gente ter uma noção de como essa situação era bem prejudicial. Ele lançou um fato relevante de a 6. Dizendo que lá no dia 22, ele faria uma assembleia e do primeiro dia útil, antes do dia 22, contando 15 dias para trás, a cotação de mercado, eles fariam uma média, teriam um valor e ainda aplicariam um desconto de até 6% para fazer essa emissão. Então, você imagina, o fundo estava tradando ali entre R$ 98 e R$ 100, isso contando que o VPD estava em R$ 112,02. E aí vem essa condição, o que o mercado faz? Derruba a cota. Ora, se a emissão futura vai ser mais baixa, eu prefiro vender agora e participar depois da emissão, que é a oferta pública, num valor muito mais abaixo. Muita gente criticou, muitos cotistas entraram em contato com o Safra. E lá em 13 do 10, o fundo faz um novo fato relevante. Ele modifica a oferta de uma R$ 4,7,5 e define um total de até R$ 299.999.000. E aí ele traz o custo da oferta de 3,65% para 2,5%, até porque não fazia muito sentido esse custo tão elevado, já que o Banco Safra costuma fazer a emissão toda dentro de casa. E aí ele define que o desconto a ser aplicado passa a ser de 2,5%, só que ele coloca uma trava. Ele coloca uma trava de que, se o preço de cotação de mercado chegasse a R$ 95,10, não seria aplicado qualquer desconto e é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que passa na Assembleia e o preço fixado para a emissão é de R$ 95,10. Só para a gente entender como prejudicou o cotista, como prejudicou o próprio fundo, eu trouxe esse gráfico aqui do Status Invest para a gente entender a cronologia e a cotação. Lá no dia 6 de outubro o fundo estava em R$ 98,90. Ele vem há muito tempo aqui, tradeando entre R$ 98 e R$ 100. Aí sai aquele fato relevante, o mercado joga a cota aqui para R$ 95,03. Quando saiu no fato relevante, em 13 do 10, alterando a emissão, a cotação se recupera. E aí chega aqui, perto do dia 29, quando ele anuncia os rendimentos, o mercado joga novamente a cotação para baixo e aí ela vai depreciando. Existe aquele efeito manada que a gente conhece, a cotação chega aqui no dia 9 de novembro a R$ 92,93. E aí o fundo anuncia que um dos inquilinos que estava para deixar um dos imóveis do fundo resolveu ficar. E aí o mercado recebe bem essa notícia, a cotação acaba apreciando um pouquinho. E aí lá segue o rumo dela. Quem que é o JSRE11 hoje? Ele tem um PL de R$ 2,3 bilhões, um valor de mercado de R$ 2 bilhões. Então é um fundo enorme. E está num PVP de R$ 0,87. Ele é 12º dentro do IFIX e tem uma participação de 2,3% no índice. Ele conta hoje com 43.541 cotistas, tem uma liquidez de 1.770 negócios por dia, o que representa um volume financeiro de R$ 2,7 milhões. Todos esses dados eu trouxe lá do Mundo FII. Data Coma, que é aquele dia que você precisa ter a cota para ter direito aos rendimentos, é o último dia do mês. E a data de pagamento é o 15º dia útil subsequente. Lembrando que essas datas não estão previstas no regulamento. Geralmente os fundos têm essas datas previstas em regulamento. No caso do JSRE, não é. A gente fala que é o direito constitucionário, é o costume do fundo. As taxas do fundo, ele tem taxa de administração e gestão em 1% do valor do mercado. E uma taxa de performance de 20% do que exceder 6% ao ano sobre o capital integralizado atualizado em GPM. Então, o total de rendimentos que exceder esse cálculo de 6% sobre o capital integralizado já atualizado, é onde vai se aplicar essa taxa de performance. E aí o último rendimento dele, já agora para ser pago no dia 22 de janeiro, é de 0,56. Ele tem um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 5,80%. E aí eu trouxe alguns fundos em comparação. A gente sempre gosta de trazer alguns fundos para comparar, mas nesse caso aqui não são exatamente comparáveis. Dificilmente você consegue dois fundos plenamente comparáveis. Mas a gente traz para ter uma referência. No caso aqui o HGRE trouxe um dividend yield acumulado de 5,44% nos últimos 12 meses. Então está mais ou menos em linha. E o outro é o PVBI, que trouxe um dividend yield de 0,47% no último mês. E aí comparação de dividend yield acumulado de 12 meses não faz sentido, porque esse fundo foi listado só no meio de 2020. Lembra que eu falei para vocês que esse fundo tem uma política de investimento muito vasta? Olha só. O foco dele é tudo. Ele pode investir em tudo. Por isso que ele se chama exatamente multigestão. Faz muito sentido. Tanto que esse fundo já foi mais voltado para um foco. Em determinados momentos, esse fundo teve 90% da carteira dele com cotas de outros FIIs. Em outros momentos ele foi mais focado em CRIs. Ele chegou a ter, de repente, 70% do portfólio em CRI. Pelo regulamento ele pode. Olha só o artigo 7º. O fundo terá por política básica realizar investimentos em ativos imobiliários, tendo por objetivo oferir rendimento ou ganho de capital mediante aplicação de seguintes ativos. Qualquer direitos reais sobre bens imóveis, propriedade. Ações, debêntures, quaisquer outros valores imobiliários cujas atividades preponderantes sejam permitidas a FIIs. Cotas de outros FIIs, CRI, LH, entre outros. Então a gente vê que realmente ele é multigestão de fato. Pela carteira atual, é um fundo de tijolo do segmento de lares corporativas. Pegando os highlights do relatório de dezembro de 2020. Relatório fresquinho, saiu aqui no dia 11, nesse dia que eu estou gravando o vídeo. Comentário do gestor, sempre gosto de trazer esse comentário, essa visão do gestor. Qual que é a cabeça de quem está gerindo o fundo. E ele também sempre traz algum comentário sobre o mercado em si. Ele fala que o IFIX encerrou o ano de 2020 em queda de 10,24%. 294 fundos imobiliários listados, quase 50 bilhões transacionados na B3. Além disso, o fundo retrata do fato relevante que ele fez no dia 28 do 12. Sobre a aquisição de 40% das torres corporativas Marble e Ebony. De padrão AAA, localizados na Avenida Nações Unidas, 1471, na região da Marginal Pinheiros. Para quem conhece São Paulo, são duas torres do condomínio Rocha Verá. É um condomínio bem icônico em São Paulo. São quatro torres, ele está adquirindo 40% de duas torres. Então, o fundo já está projetando essa aquisição, contando com a emissão que ele está para fazer. Além disso, ele informa que linha com a estratégia de fazer caixa para aquisição citada. liquidou um único CRI que o fundo tinha na carteira em novembro. Aqui eu trouxe um dado do relatório gerencial de novembro. Esses daqui são do relatório de dezembro mesmo. Só para a gente ter ideia de como o fundo está fazendo uma engenharia financeira para fazer a aquisição desse ativo que a gente citou agora. Naquele momento, o fundo falou que para pagamento desse imóvel do fato relevante do dia 28 do 12, além da captação de recurso, ele continuaria a venda de algumas posições táticas de cotas de outros fundos imobiliários na carteira. Ele está fazendo venda de cotas de fundos imobiliários. A gente vai ver isso na DRE. E também fez a venda do único CRI. E está contando com os recursos de caixa e com os recursos da futura emissão para fazer essas aquisições aqui. Agora, a DRE é para a gente entender como que esse fundo faz o resultado. Ele teve uma receita imobiliária aqui de quase nove milhões e uma receita em FIIs negativa. Por que uma receita negativa? Como que isso acontece? Muito provavelmente o fundo vendeu cotas de fundos imobiliários a um preço menor do que ele tinha adquirido. É como você aí que faz o giro da sua carteira. Vendeu com prejuízo. É exatamente isso que aconteceu. Aí a gente vê que a receita de CRI dele foi baixa também. Depois ele acabou queimando aquele CRI. E aí ele traz aqui o total de receita de 9.307.599, despesas administrativas e aqui despesas operacionais. Eu trouxe aqui uma marcaçãozinha nessas despesas operacionais de 1.264.000, porque eu achei bastante relevante. Eu acredito que essas despesas operacionais estão altas. Muito provavelmente já tem a ver com a aquisição daquele imóvel. Então todas as diligências que estão sendo feitas, no final das contas, um resultado por cota gerado de 0.31, mais um rendimento distribuído de 0.56. Porque ele utilizou aqui um resultado acumulado de 0.25, dando uma proporção aqui de 179,9%. Uma proporção de distribuição muito alta feio dia dezembro, mas é porque exatamente ele tinha esse valor acumulado. Tanto que no semestre ele deu aqui um resultado de 95,3%. E aí eu trouxe o relatório gerencial de novembro, só para a gente ratificar aquela informação de como ele está fazendo essa engenharia financeira dentro dos ativos dele. Ele tinha aqui uma receita de fundos imobiliários de quase 4 milhões, porque ele fez um giro muito grande de carteira em novembro, com um resultado positivo, diferentemente de dezembro. E aí como eu falei para vocês, as despesas operacionais triplicaram. Elas triplicaram aqui de novembro para dezembro. Muito provavelmente essas questões das taxas, mas deve ter alguma outra questão que, infelizmente, o fundo ali não traz mais discriminado. Coloca só como despesa operacional. E aí me chamou a atenção que ele tinha um resultado acumulado aqui de 0.40. E aí ele lança para a gente lá que ele compôs o resultado só com 0.25. Quando, na verdade, ele acaba deixando 0.16 como resultado pendente preso. Como ele foi distribuindo no semestre um valor bem abaixo, ele ainda teve aquela condição de muitas despesas no mês de dezembro. Esse 0.40 acabou não se refletindo como resultado realmente esperado pelo cotista. Ainda que você aplicasse aqui os 95% sobre esse 0.40, daria um valor de 0.38, 0.37, você poderia esperar. Mas como ele tem feito toda essa engenharia financeira, ele acabou não dando esse 0.40 a mais em dezembro. Agora, a carteira desse fundo tem hoje quatro imóveis. São três na cidade de São Paulo e um no Rio de Janeiro, que representam um total de 80,62% do PL. Ele também tem aqui uma carteira de fundos imobiliários, que representa um total de 9,3%. E é um valor financeiro expressivo de mais de 220 milhões. E tem 260 milhões em caixa, que provavelmente vão ser queimados para a aquisição daquele ativo do Rocha Verá. E aqui eu fiz uma tabelinha para a gente entender como está dividida essa carteira de FII. 83,3% em lajes corporativas, 11,5% em logística, 1,7% em fundos híbridos, que é basicamente o ALZR11, e 3,5% em outros. Outros dados da carteira aqui, é interessante a gente perceber que ele tem 57% da receita imobiliária dele, dependente do edifício Tower Bridge. Talvez com essa nova emissão isso possa ser bastante diluído, mas é uma situação um pouco preocupante na atualidade. Legal que ele traz aqui os setores dos inquilinos, né? E ele tem uma preponderância aqui no setor de seguros, de 34% da carteira. Então também não é legal, seria interessante diluir isso, porque de repente esse setor pode passar por algum tipo de problema e o fundo sofrer. Ele tem 91% dos contratos dele atrelados ao IGPM, 7% ao IPCA. E aqui um dado importante, ele não teve nenhum contrato de aluguel vencendo agora em 2020. Por outro lado, ele ainda tem 33% de ações revisionais. Continuando aqui, eu trouxe um pouquinho dos dois imóveis mais representativos dentro da carteira. O Tower Bridge é um edifício do ano de 2013, classificação AAA. Como eu falei para vocês na introdução, ele tem ativos muito bons. Certificação LEED Gold, então essa certificação é de eficiência energética e é a máxima certificação. Ele tem uma condição de vacância muito, muito baixa, 4,8% nas lajes. E outro imóvel bastante representativo é o edifício paulista, classificação AA. Ele fica na Avenida Paulista, então é uma região bem prime em São Paulo. Por outro lado, a gente vê que esse ativo vem sofrendo um pouquinho com vacância. Pensando agora um pouquinho do futuro do setor. A gente sabe que o JSRE está focado em lajes corporativas, então a gente tem que sempre projetar um pouquinho do setor. Primeiramente, tem a questão do impacto do home office, que não está totalmente definido ainda. De como vai ser isso de fato, o que vai acontecer. E um outro ponto que a maioria dos gestores de lajes corporativas comentam. O grande problema é a retomada da economia, isso que precisa fazer com que os fundos voltem a ter inquilinos. Mais do que o home office, a economia é um problema maior. Até assisti o fórum GRI, muito interessante para quem gosta de fundos imobiliários. E todos os gestores foram unânimos nesse sentido. A economia é o que mais preocupa. Quanto ao home office, de fato, parece que o modelo híbrido é a tendência. Naquele que o funcionário fica, de repente, 2, 3 dias em casa e 2, 3 dias no trabalho. Por outro lado, há uma necessidade para mais espaços arejados, mais distanciamento em layout. Até se comentou no GRI que no Brasil a gente tem uma média de 7 metros quadrados por funcionário nas lajes. Na Europa, nos Estados Unidos, costuma ser de 10 a 12 metros quadrados. Outro ponto importante é que a liquidez dos fundos imobiliários, com muito recurso dentro dos fundos imobiliários, acabou inflacionando os preços dos imóveis corporativos. Por outro lado, o reajuste de aluguéis não ocorreu em um montante projetado. Para 2020 já se projetava um reajuste de aluguéis e vinda de mais inquilinos. Isso acabou não acontecendo em razão da pandemia. E aí existiu essa inflação de demanda que a gente fala. Os proprietários dos imóveis nas regiões melhores perceberam que os fundos estavam com muita liquidez, com muito dinheiro. E aí eles jogaram os preços dos imóveis para cima. Isso vai fazendo com que os cap rates venham ficando cada vez mais comprimidos, porque os aluguéis não seguem esse fluxo. Por outro lado, tem uma possibilidade de fly to quality. De repente um inquilino que está em um imóvel mais simples, um imóvel B, C, percebe que tem vacância em imóveis de classe A e esses aluguéis não são reajustados. Ele pode fazer a transferência dele, da equipe dele. E outro ponto importante a favor do setor é que tem pouca entrega até 2024 nas regiões Prime, que são Faria Lima, Itaim e Paulista. Pensando agora no fundo, no JSRE, a gente já fez a análise top-down do setor. Agora a gente traz para o fundo imobiliário. O problema que eu enxergo no JSRE é que ele não tem uma cara definida. Então a alocação de recursos fica um pouco ao meu prazer da gestão. Ele tem uma política de investimento tão ampla que esse fundo acaba não tendo cara. É diferente de um fundo híbrido, por exemplo, no KNRI, no EMZR, que você sabe onde a gestão pode alocar de fato desde o início. Aqui não, tudo é possível que ele aloque. Ele tem ativos muito bons, muito bem localizados, só que ele tem um percentual da recente muito dependente da Tower Bridge, que a gente viu em 57%. Então essa é uma questão que eu acho que o fundo precisa resolver. acho que vai resolver com a próxima alocação. Precisa também dar a solução para essas revisionais, esses 33% de revisionais ainda não resolvidos para 2020, que acabaram passando para 2021. Outro ponto que é importante que a gente tem que pensar, a que preço serão essas novas alocações? O fundo já definiu esse 40% desses dois ativos, mas qual será que é o preço que ele vai pagar? Porque isso vai refletir diretamente no cap rate e no seu dividend. E por fim, o que eu acho mais importante é que a gestora precisa recuperar a credibilidade. Não só pela emissão, mas por erros em relatórios gerenciais, por aquela questão de indicar para o cotista que ele tem um valor a ser distribuído no mês seguinte, quando na verdade tem toda uma engenharia financeira sendo feita. A transparência, o relatório do JSRE até o final de 2019 era muito ruim, coisa de 5, 6 páginas, já melhorou muito em 2020 e acho que tem condição para melhorar ainda mais. Inclusive, nesse mês a gestora remodelou o site dela, trazendo mais informações, mas eu acho que essa descrença do mercado do JSRE, principalmente na gestão, refletem na cota dele, por isso que é tão depreciada nesse momento. Pessoal, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Volto aqui para pedir seu like, seu comentário, espero que você tenha curtido de verdade esse vídeo e que conheça o nosso Instagram, o Vai Pelos Fundos.